Olá, eu sou a Maria e sou do blog 2 for 1, que falo de design interiores, da minha vida e das coisas que eu ponho no lixo. Mery, conta-nos, o que é que nós vamos fazer hoje? Então, vamos fazer um despacho de melancia, que é um bocado estranho, parece um bocado estranho, mas é bom. É pesquinho. Eu acho que vai ser delicioso. Então vamos começar a cortar. Eu aprendi com a minha avó a saberes se a melancia está à boa, que é a bater assim. Sim, e tens de ouvir o quê? Tens de ouvir de muito louco. Sim. E pronto. E a partir da avó. Eu acho que vou ouvir sempre. Como é? E o que é que podemos encontrar no 2 for 1, no teu blog? Encontras mais ou menos o que esperar dentro de cada season. Não é? Um bocado como a moda, porque a decoração também tem tendências. Depois, para além, uma coisa que eu acho muito importante é a história do reaproveitar. Porque eu gosto de pegar em peças antigas e coisas do bicho e transformar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.